Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem que é você Que a mulher em mim Que a mulher em mim Precisa De um homem que é você De um homem que é você Que a mulher em mim 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 A mulher em mim Que é você Que a mulher em mim Que a mulher em mim Que você Obrigado.